Você tem levado a vida muito a sério? Anda com muita rigidez nos ombros, dores nessa região do pescoço, sentindo que os músculos estão tensos? Esse pode ser um bom momento para fazer atividades físicas, rir até desopilar o fígado e ser uma pessoa mais feliz. Às vezes ficamos preocupados com o julgamento alheio e deixamos de ser quem realmente a gente é. Você passa por isso? Então gostaria de te dar uma dica para você se ajudar. Nós precisamos acreditar no provérbio 1722. O coração alegre é um bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do ser humano e segue até os ossos. E se você for uma pessoa tensa, você não vai conseguir viver com muita felicidade. Então aprenda a ser feliz. Seja você sem se preocupar com o julgamento alheio. E claro, curta esse vídeo.